Foi divulgado pela Polícia Civil o balanço da operação Una Bomber, é assim que fala né, realizada na semana passada em Ponte Nova. As informações dão conta de que seis pessoas foram presas. Houve também um bloqueio de 3 milhões em dinheiro, imóveis e veículos de luxo. A Vivian Dias vai contar sobre isso aí, eu já vi uma mansão aparecendo na imagem. Aí Vivian, conta pra mim, eu acho que eu falei certo. Una Bomber, boa tarde pra você. É isso mesmo Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, esta operação aconteceu entre os dias 16 e 19 de agosto. O objetivo é combater uma organização criminosa que vendia anabolizantes de maneira ilegal pela internet. Até o momento seis pessoas foram presas e tem um casal que está foragido. O grupo vendia anabolizantes pela internet sem receita médica para praticantes de esporte. Eles chegaram até a contratar influenciadores digitais para fazer propaganda do produto. O grupo movimentou mais de 10 milhões de reais nos últimos meses. Milhões em bens e valores foram apreendidos e bloqueados pela polícia civil. Agora a polícia continua as investigações e também continua a busca pelo casal que ainda está foragido. Nico, é com você. Obrigado por sua informação. A gente viu na imagem, né? As propriedades, os imóveis. Todo mundo pode e merecia ter um casarão assim, né? É, mas aí, para comprovar a origem, por que você tem esse carrão, por que você tem esse casarão, ou casão, como a gente diz no popular, né? Essa mansão. Onde é que você adquiriu isso? Às vezes a pessoa tem 20 anos de idade, nunca trabalhou, aí quer ter um patrimônio, né? É, para o meu pai que me deu. Mas seu pai mexia com o quê? Graças a Deus, meu pai não me deu nada. E eu trabalho é muito. Me deu foi dignidade e caráter, né? Obrigado, Vivian Dias. Daqui a pouco ela está de volta aqui no BG.